Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és, mas por dentro eu te devoro Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço, quando chove, quando faz frio Outro plano te devoraria tal Caetano a Leonardo DiCaprio É um milagre tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea, fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida e te deu Sem pensar nos dias que me faz morrer Sem saber de dia, jogado a solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é te ver pra esperar, esperar, esperar você Eu quero mesmo é te ver pra esperar, esperar, esperar você Eu quero mesmo é te ver pra esperar, 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 Legenda Adriana Zanotto